Música Teve anos de sucesso que o Brasil glória e ficou E a marca do destino, Barrinha nos deixou Jornal, coração chora e tem dó Meus amigos estão partindo e eu ficando sozinho Estou sentindo tão só Música Trinta anos de carreira Cantando com meu rei Direita ou muita saudade Pela voz linda que tinha Agora com outro irmão Cantando com muito amor Um abraço de esperança De silveira e livre amor Solidão Os dois são jovens em dó Meus amigos estão partindo E eu ficando sozinho Estou sentindo tão só E eu ficando sozinho Colocamos nossas alianças E a relíquia do nosso amor Vamos brindar a nossa E o nosso Senhor Já tem um anjo Nosso vaso De muito valor Está reservado Só para ti Oh, minha flor Chegou o dia E fomos felizes Em nosso matrimônio Reuniu nossos corações Para toda a vida Vamos viver Para o mundo Oh, minha querida Somente Deus Pode separar Essas suas vidas Amém Amém